A paz do Senhor, povo de Deus, Marcos Rogério por aqui, em mais um Em Chamas para as Nações. Antes de começar, você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, toque no sininho para que você seja notificado. Todos os vídeos que nós venhamos fazer aqui, você será o primeiro a receber. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, deixe de que cidade você está nos assistindo e que mais pessoas sejam alcançadas e edificadas também através desse vídeo. Eu queria falar hoje sobre a assassina de profetas. Mateus, capítulo 14, 6, 7 e 8, que diz assim. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodíades diante dele e a agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse, dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. Aqui, Herodíades era esposa de Filipe. Herodes vai lá e toma a esposa do irmão. Sendo que Filipe também era tio de Herodíades, olha a bagunça. Quando Herodes está em Herodíades, Salomé, a filha de Herodíades, vem junto, que agora o tio, que é Herodes, agora também vira padrasto. E João Batista havia profetizado que não era lícito Herodes tomar a mulher de seu irmão. No dia de seu aniversário, Salomé, com uma roupa sensual, com uma dança enfeitiçada, ela dança no meio de todo mundo para Herodes. E ela consegue enfeitiçar o tio, ela seduz o tio e ele diz assim, dá-me, pede o que você quiser que eu te dou. Só um homem apaixonado faz essa declaração. E aí ela vai à sua mãe e diz, mãe, o que eu peço? E ela diz, a cabeça de João Batista. E aí ela diz para Herodes, eu quero a cabeça de João Batista num prato ou numa bandeja. Sabe por quê? Isso aqui é muito sério. João Batista era o profeta. E quando eles arrancam a cabeça de João Batista, ali desconectou cabeça do corpo. Cabeça é Cristo, corpo é igreja. Então é um corpo sem conexão com cabeça. É um movimento feminista. O movimento feminismo puro, ele é louvável porque ele briga pelos direitos das mulheres. Mas tem um movimento ativista de feminismo que está matando a profecia, arrancando cabeça. Cabeça fala de autoridade, ensinando as mulheres a não ser submissa aos esposos que são cabeça. Então são corpo sem cabeça. Esse Brasil está seguindo essa margem de corpo sem cabeça. E os filhos que são gerados são filhos da mãe sem pai, sem cabeça, sem autoridade, sem destino. Por que na bandeja? Bandeja é instrumento de serviço. É servindo cabeça sem o comando do céu. Muita gente está dizendo que está servindo a Jesus, que está servindo cabeça. Mas não tem o comando de Deus, porque foi desconectado corpo e cabeça por assassinas de profeta, de autoridade espiritual, nas igrejas e nos lares. Não há sacerdócio real nos lares e nos templos, onde esse movimento feminismo vem abrindo caminho. Onde as mulheres estão se empoderando. E aí é como se fosse mula sem cabeça. Porque mula é um animal híbrido e não gera. É estéreo. E quando é tirado a autoridade do cabeça, o lugar fica estéreo. E eu quero dizer para você que está me assistindo agora. Respeite sua autoridade. Não deixe o diabo desconectar você do cabeça. Não deixe o diabo desconectar você, filho, do cabeça que é seu pai. Não deixe o diabo desconectar você, filho, do cabeça que é seu pastor. Não deixe o diabo, mulher, desconectar você do cabeça que é seu marido. Porque quando vocês dois estão corpo e cabeça junto, a profecia liberada, a que foi sentenciada a profecia. E sem profecia o povo se corrompe. Se você bate no peito e diz que na sua casa quem manda é você, você não está debaixo do cabeça. O que Paulo diz? Que a esposa tem como marido o cabeça. O marido tem como cabeça Cristo. E Cristo tem como cabeça Deus. Então você precisa respeitar a hierarquia do céu. Porque o céu está clamando. O céu está falando. E se você ouvir conectado no cabeça, você vai ser a voz do que clama no deserto. Amém? Fica com essa palavra. Se fez sentido para você, deixe seu comentário. Divulgue nas suas redes sociais. Clique no sininho. E não se esqueça. Você nasceu para estar em chamas para as nações. E não se esqueça.